A MÃO DO LOBISOMEM Paul L. Jacobs De 1806 a 1884 Os lobisomens vieram-nos, provavelmente, dos caldeus e dos povos pastores que se viam obrigados a defender seus gados contra os lobos. E o terror que esses animais infundiam, divagando, à noite, em volta dos currais, favorecia os malfeitores, que se disfarçavam em lobos furiosos para cometer roubos ou atos de vingança. Daqui provém esta superstição de todos os tempos e de todos os países, conhecida por nomes diferentes, e rodeada por circunstâncias mais ou menos estranhas. Luciano, Plínio, Virgílio se ocuparam destas coisas. Finalmente, esses homens antropófagos, que andam de noite solitários e furiosos, tendo sinais característicos de lobo, se perpetuam ainda em muitos pontos da França. Há anos que a aldeia de Rians, que foi uma grande cidade, cinco léguas distantes de Borges, tinha uma família de lobisomens, pobres trabalhadores, aos quais muitas vezes recusavam trabalho e pão, porquanto as pessoas acreditavam. Há muitas gerações, nesta sina original que o pai a transmitia aos filhos. Os Gordes, que deviam sem dúvida esta má reputação a seus antepassados, não tinham um amigo nas campinas vizinhas. Atribuíam-lhes sempre as desgraças das quais o acaso era o único autor. Se o incêndio consumia uma quinta, se os gados morriam, era acusado Simão Gordes, e consagrado à execração pública. O cemitério e a Cruz do Lobo serviam de teatros noturnos à maldade dos Gordes, que ali se apresentavam ao luar, segundo diziam, para roer os ossos dos mortos e chupar o sangue dos vivos. Verdade é que, no inverno, os lobos desciam um monte de sancerre e penetravam no cemitério para desenterrar os mortos, era também verdade que a Cruz do Lobo, que se achava na encruzilhada dos dois caminhos, tinha sido ensanguentada por um mendigo que ali tinha caído embriagado. Mas atribuíam todos esses acidentes à intervenção criminosa dos Gordes e dos lobisomens. Todavia, esta pobre família não tratava de desmentir tão monstruosos preconceitos. Sabia muito bem a calúnia de que era vítima e, como não podia desmenti-la, sofria sem se queixar da posição em que se achavam, não aparecia nunca de dia, e ocupava-se nos seus trabalhos domésticos. Habitavam estes infelizes uma pequena cabana, meio arruinada pelos temporais. Como essa habitação era separada das outras à entrada da cidade, todos evitavam passar por ali, principalmente quando o crepúsculo começava o terror naqueles ermos medonhos. Apareceu na cidade uma epidemia causada pelos vapores pútridos das lagoas, em que se macerava o linho. Simão Gordes, o pai, foi o primeiro atacado, e ainda tinha o corpo morno quando sua mulher deu também a alma a Deus. E aquele, por desgraça, morreu sem médico, nem confessor. Simão Gordes, seu filho, abriu a cova e lançou-os nela. Um camponês que passava e viu essa cena persignou-se e fugiu, pensando que tinha visto a procissão dos diabos. No dia seguinte, houve geral contentamento na região com a notícia destas duas mortes, as quais todos atribuíam a um benefício do céu, e até já se preparavam para mandar tocar sinos e dizer missas em ação de graças. Simão Gordes, tornando-se chefe de família, composta de duas irmãs de terra-idade, da irmã de seu pai e do irmão de sua mãe, viu-os partir todos para o cemitério no espaço de uma semana. Quando enterrou o último, hesitou-se e devia deitar-se ao lado dele para ali dormir um sono eterno. Não foi com lágrimas e suspiros que exprimiu a sua dor, foi em uma contemplação silenciosa, ao lado do túmulo de seus parentes. Durante três noites consecutivas, saiu da Choupana para vir chorar ao lado da sepultura de seus antepassados, e havia três dias que não tomava o menor alimento. O inverno tinha interrompido o trabalho dos campos, e Simão se tinha apresentado em vão aos proprietários locais para ganhar alguma coisa pelo seu trabalho. Respondiam com ameaças. Até lhe recusaram a esmola que é dada aos pobres. Injuriavam-no, desprezavam-no. Devia expirar de inanição, ou livrar-se deste tormento por via de um suicídio. Haveria abraçado esta última resolução como um consolo, se não o apegasse a esse mundo um sentimento de amor. Sim, esse miserável tão desesperado, que estorvava a espécie humana, esse pare que já não tinha confiança em Deus, testemunha indiferente de seus males, esse homem isolado dos afetos sociais que compensam as penas da vida, sem mais outro apoio do que a sua consciência, amava. Eis por que lhe custava tanto acabar com a própria vida. Simão Gord seria o mais formoso rapaz daquelas plagas se as fainas e as privações, pelas quais passava, o não tivessem desfigurado e abatido consideravelmente. Apesar desta inquietação e desta tristeza, sempre se notava aquela nobreza selvagem que tanto distingue certos homens, mesmo debaixo dos andragios da pobreza. Em suma, diferia tanto das pessoas de sua condição que parecia que só inveja era causa desta perseguição, só as mulheres tinham dó dele e não o temiam. Solanges, mulher de Clodilorri, a soljeiro de Ais de Angilon, tinha reparado em Simón, certo dia, ao passar por ele a cavalo. Não teve medo. Ao contrário, voltou-se muitas vezes para observar melhor este estimável lobisomem. Simón Gord percebeu aqueles olhares. Eram nove horas da noite. Todos os habitantes estavam em suas casas ao serão. Porém, o desgraçado Simón, solitário na sua choupana, encostado ao lado da lareira, arranjava o lume para se entreter. A fome, o frio, tudo fazia pensar na triste posição em que se achava. Ai, dizia ele, antes eu fosse lobisomem como eles dizem, não para lhes comer as carnes, mas para ressuscitar minha desgraçada família. No meio destas meditações, o fogo ia se apagando, e ele não teve outro remédio se não vasculhar os cantos da casa, e ver se achava algo que pudesse queimar. Encontrou, com efeito, algumas tábuas, tamancos velhos e outras coisas, e entre elas se deparou com uma caixa velha fechada, que nunca tinha visto antes. Levado pela curiosidade, abriu-a cuidadosamente, e qual não foi a sua admiração quando encontrou todos os trajes de lobisomem, peles de lobo, luvas com unhas e uma máscara lupina. Simón assustou-se à visão destes objetos, e recordou-se, então, de todas as histórias que tinha ouvido acerca de sortilégios. O desgraçado estava faminto. Lembrou-se, então, de procurar por um estratagema, alcançar alguma coisa de comer. Esta herança criminosa, que seus ancestrais lhe tinham deixado, lhe revelou o que deveria fazer. Pôs a máscara, calçou a luva misteriosa e partiu para a estrada. Porém, naquela época do ano, o caminho era pouco frequentado, e por isso Simón se fartou de viver sem proveito, quando, repentinamente, avistou uma carroça que seguia a estrada da aldeia. Era Claude Lorre, marido de Solanges, que levava carne para outra vila, viagem que costumava fazer todas as madrugadas. Simón lembrou-se de duas coisas ao mesmo tempo, ir a casa onde, provavelmente, a mulher do açougueiro estaria só, ou atacar o marido para lhe arrancar algo de comer. A fome foi superior ao amor. Simón dirigiu-se à carroça e começou a uivar com tanta força que o supersticioso Claude ficou aterrorizado. Simón tinha tido o cuidado de lançar mãos às rédeas do cavalo, para melhor se mostrar. Mal ouviu, Claude exclamou. És tu, Simón Gordi? Por Deus, diz o que queres. Quero comer, pois tenho fome. Claude procurou, então, a melhor peça de carne e a entregou. E Simón teve o cuidado de mostrar muito bem a mão peluda de lobo, a fim de manter a ilusão. O desgraçado açougueiro pagava todas as madrugadas a propina de carne ao lobisomem, porém isso causou-lhe tal impressão, e andava sempre tão triste e pensativo, que sua mulher estou com ele para que lhe dissesse o que tinha, e ele não teve outro remédio se não contar-lhe toda a história do lobisomem. É impossível. Replicou a mulher. Não acredites em loucuras. Simón Gordi é um homem muito agradável, não pode ser lobisomem, e juro-te que só acreditaria se o visse transformado. Pois bem, replicou Claude, virás comigo amanhã e estou certo que has de encontrá-lo, e poderás certificar-te. Com efeito, nessa madrugada partiu Solanges com seu marido, porque estava ansiosa por saber a verdade a respeito daquele a quem tanto amava. Mal havia chegado a carroça ao local de costume, surgiu o lobisomem para buscar a pitança de sempre. Ao ouvir os primeiros gritos, Solanges ficou aterrorizada, e o seu espanto chegou ao auge quando viu a terrível mão peluda agarrando a carne. Soltou um grande grito, e Simón disse neste momento. Claude, tu não vieste só. Não, não vim, e respondeu ele. Minha mulher veio comigo. Mas não me faças mal, porque não te quero atraiçoar. Pois bem, tua esposa que desça da carroça. E se não me entregares a mulher, esteja certo que irás morrer. Claude se viu, então, em grande apuro, e estava refletindo no que deveria fazer, quando o lobisomem saltou a carroça, agarrou Solanges, que tinha perdido os sentidos, e fugiu com ela para o prado. Claude ficou, também, desmaiado. O cavalo, todavia, acostumado a fazer aquele caminho, afastou-se do lobisomem, e seguiu andando. E o pobre Solgueiro achou-se, sem saber como, no lugar do seu destino. Vendeu como pôde a carne, e voltou para casa, persuadido que não acharia a sua mulher. Porém, qual foi a sua surpresa e admiração quando a viu deitada na cama, muito descansada, conquanto um tanto pálida? O sacristão da aldeia era conselheiro natural de todos os habitantes. Claude foi ter com ele e contou-lhe toda a história. O sacristão, que era homem inteligente, aconselhou-o a se munir de um instrumento cortante e que com ele procurasse ferir o lobisomem, porque assim quebraria o encanto. Claude assim o fez. E no dia seguinte, quando o lobisomem veio pedir a ração, descarregou-lhe tal golpe com um cutelo que lhe cortou imediatamente a mão. Simão fugiu para o mato dando grandes urros. Claude veio para casa muito triunfante, mostrando a mão do lobo à mulher, que chorou amargamente, tão logo a viu. Por outro lado, o desgraçado do lobisomem, deitado na cama e embrulhado em seus trapos, Solanges, gemia com dores quando, no dia seguinte, ao amanhecer, viu entrar na cabana uma mulher desgrenhada. Era Solanges, que, aproveitando-se da ausência do marido, vinha cuidar do amante. Estava lhe ministrando os auxílios necessários, quando ouviu baterem à porta. Era o seu marido que, pensando ter quebrado o encantamento ao lobisomem, vinha gozar da sua vitória. Solanges, não tendo outro meio de escapar, escondeu-se dentro dos farrapos que serviam de cama a Simão. — Bom dia, amigo. Disse Claude, ao entrar. — Estás doente? — Deixa-me ver a tua mão, que te quero tomar o pulso. Simão apresentou-lhe a mão esquerda, e, como o açougueiro estava para que lhe apresenta-se ao mesmo tempo a outra, Solanges, que estava escondida entre os farrapos, lançou a não direita de fora. Claude assustou-se tremendamente com esta aparição, porque tinha consigo a mão do lobisomem. E foi tal o seu terror que foi daí para casa e morreu no dia seguinte. Passado um ano, Solanges tinha casado com Simão, que havia dado a sua demissão de emprego de lobisomem.